Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Vou gravar aqui, hoje é domingão, vou gravar pra vocês um copo de um litro, tá bom? Passo a passo, sem cortes, pra você estar acompanhando aí, beleza? Um litrinho, se você tem medo de fazer, se você tem seu delivery aí, mas tem medo de preparar um copo maior, acompanha aí, beleza pessoal? Até o finalzinho aí. Meu cliente solicitou aqui leite condensado, paçoca e ovo maltine, beleza? Então vai ser facinho de fazer e rapidinho. Se a consistência do açaí estiver boa ali, vai ser rápido, beleza? A chave está em cima da mesa. É, filha, é isso aí mesmo. Não pague menos só não, ó. Hã? A paleta está R$ 25,00, não pague menos. O que é que é que é que tem que passar? Pegou a chave? Peguei Pessoal, o meu padrão aqui é 3 camadas, tá pessoal? Eu já vi pessoas fazendo 4 camadas, tá? Fazendo 4 camadas de recheio, tá? Eu só faço 2, eu faço só 3 só, beleza? Se você quiser passar pros seus clientes 4 camadas, é com você, tá? É que pra mim já não compensa, entendeu? Vou gastar muito adicional, aí o valor vai aumentar e tudo aumenta, beleza pessoal? E assim fica bacana, porque daí eu coloco uma quantidade boa, então o cliente comeu aqui a primeira camada, a hora que ele chega aqui já tem bastante adicional pra ele comer a outra camada de açaí, beleza? Porque às vezes o cliente só quer consumir uma sobremesa, mesmo um doce, né? Depois que eu coloco o leite condensado, pessoal, eu já não... a sequência de adicional pra você ver assim, ó, porque da outra vez eu coloquei ovo maltinho, agora eu coloquei a paçoca primeiro. É... a sequência não importa, no meu caso, tá? No meu caso a sequência não importa. Só o leite condensado que eu coloco primeiro, porque ó, você viu, ó... fica legal. Espero que a imagem esteja boa. Eu tô gravando do celular, beleza? Ainda não tem uma câmera... Não tem uma câmera ainda pra tá gravando legal. Não tem os equipamentos aqui ainda. Comprei uma rig line aqui, mas eu vou falar pra você, comprei ela na Shopee e ela quebrou. Quebrou na parte do... Como que fala ali? Nos fios, sabe? Nos fios ali quebrou, ficou ruim. Eu desmontei ela, fiz um esquema ali, mas não deu certo não. Acabou quebrando de novo. Então... Tem umas profissionais aí, mas eu falo pra você, é muito caro, acima de R$200,00. Aí é complicado. Eu não tenho esse dinheiro pra gastar, né? Mas vou ter. Aí quando eu tiver, eu vou comprar uma. Porque tem que investir, né, pessoal? Na imagem aí, pra vocês estar acompanhando. Trazer um... Trazer um... Desconteúdo de qualidade. Comprei... Cheguei a comprar um microfone de lapela. Só que... Eu achei que ficou muito... Comprei ele no Mercado Livre, mas eu achei que ficou muito ruim o áudio, sabe? Ficou chiando. Eu achei que por eu estar trabalhando aqui dentro, eu achei que o áudio não ficou bom. Então nem uso. Deixa eu guardar ali essa aí. Ó, pra vocês verem agora, eu vou finalizar, tá? Vou tirar essa lupa aqui, que agora eu já não preciso mais dela. Com certeza, esse cliente aqui vai comer esse assalinho aqui depois do almoço. Ou no sobremesa. Essa combinação aqui fica muito bacana, viu? Se você ainda não experimentou... Experimenta, pra você ver. É... No lugar da paçoca também, se colocar o leite em pó, fica muito bom. Pra vocês verem, pessoal. Esse copo aqui que eu uso, vou falar pra vocês aí. Não sei se vocês... Qual é a marca que vocês usam. É da... É da Cristal, tá? Cristal Copo. Que eu utilizo. Então, ó. Eu posso deixar os adicionais rentes. É... Aqui, ó. A borda do copo. Que minha tampa não vai atrapalhar, tá? Ó, pra vocês verem. Ela tem... Ela tem uma borda aqui, ó. Maior. Tá? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Tem... Ó, dá quase um dedo aqui, ó. Então... Então ela não é pra dentro. Então eu posso colocar aqui, que nem vai encostar. Às vezes. No meu adicional. Tá? Porque tem umas tampas. Que você... A hora que você vai tampar, ela é pra dentro. Essa aqui é mais saltada pra fora. Tá vendo? Que ela tem uma borda bem maiorzinha aqui. Aí tem umas que é bem pequenininha. Aí você coloca a tampa ali. Nossa! Você tem que deixar bem baixo o adicional. Se não... Se não, zoa. Tá? Deixa eu tirar uma foto. Tirar uma foto aqui. Pra mim colocar de capa. E já volto aqui pra nós estar finalizando. Então é isso, pessoal. Já parei aqui. Tirei uma foto pra colocar de capa aí. Entendeu? Que às vezes a gente tá sem ideia pra ir lá fazer uma capa. Não é que eu tô com preguiça, tá, pessoal? É que... Que às vezes a gente... Tem outras formas de fazer capa também, tá? Porque daí eu já deixo... A capa do vídeo aqui já é o produto. Entendeu? Então fica mais fácil aí pra vocês. Pra tá atraindo... Os realmente interessados no vídeo também. Tá? Pessoal! Tamo junto! Ótima semana pra vocês! Eu acho... Que eu vou tá trazendo mais vídeo ainda hoje. Então vocês acompanham aí. Beleza? Acompanha, ajuda a gente. Tamo junto! E até o próximo vídeo!